Música Parlamento Nacional e Unaplano, atualmente a lei de pensão, vitalício. A fim é ser o malo presidente da república, Zé Ramos Horta e a sexta, né? Presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Leia Teten. E a tempo desse que o Parlamento Nacional se debate ao governo, onde há a alteração, lei de pensão, vitalícia. Também há o ex-deputado Sira, mas que se beneficiaram para a pensão, refere-se. A gente está na minha agenda. Também há a pensão vitalícia, não há o ex-deputado Sira. Há os cargos do governo, o ministro Sira, não há o estado tomado. Mas também há o ministro Sira, não há o ex-deputado Sira, não há o ex-deputado Sira, não há o ex-deputado Sira. Eu lembro que a parte do grupo de alteração, o mandato é 65%. E o deputado do Sirene OAN, o passaporte diplomático, é muito bom. Fernanda Leira Tutan, o Parlamento Nacional, se analisa a questão que refere a pensão vitalícia aos exigentes e Timor-Leste. Eu lembro que a gente tem que fazer a pensão vitalícia, a segurança social e a garantia que o ex-titulado contribuiu. A gente tem que fazer a pensão, a gente tem que fazer a pensão vitalícia, porque a gente tem que fazer a pensão vitalícia. Antes de estudar acadêmica na sociedade civil, Sirene Exitzi, atualmente com lei de Fere, a gente tem que fazer a pensão vitalícia, mas hoje em dia, o ex-titulado Sirene, se beneficia a pensão vitalícia. Luciana Meral, Dere de Sememes, Gêmen.